As metas da Secretaria da Educação no acordo de resultados firmado no dia 21 de maio com o governo do Estado foram anunciadas nesta sexta-feira pelo secretário da Educação, Vieira da Cunha. São compromissos para o ano de 2015 e muitos já começaram. Melhorar a infraestrutura física das nossas escolas, num investimento só em 2015 de 133,8 milhões de reais, seja em reforma, seja em ampliação das nossas escolas. Nós temos também o compromisso de implantar 100 comissões internas de prevenção da violência e do acidente escolar, a chamada CIPAVs, ao longo deste ano de 2015. Já na próxima segunda-feira nós vamos instalar a 50ª comissão, porque nós estamos convencidos de que o ambiente escolar tem que ser um ambiente de paz, de boa convivência, de respeito recíproco para que haja um bom aprendizado. Em tecnologia da informação serão investidos 38 milhões de reais. O programa Um Computador por Aluno vai atingir 114 escolas. Dar prosseguimento à aquisição de equipamentos digitais para as nossas escolas, a fim de que as nossas escolas possam acompanhar a modernização tecnológica que vive o nosso tempo. A frequência escolar mínima de 75% é também uma meta. No ano passado, 89,5% dos alunos atingiram o mínimo. Nós queremos aumentar a taxa de frequência dos nossos estudantes, porque sabemos que esse é um indicador importante para que nós possamos melhorar o nível que o Rio Grande do Sul hoje apresenta no IDEB, que é um dos indicadores de qualidade de ensino no país. Em 2015, a Secretaria vai investir 17 milhões de reais na formação de professores. A rede escolar estadual pública é formada por 2.500 escolas, 987 mil alunos e 77 mil professores. Na meta transporte escolar, não haverá alterações. Temos como meta manter esse programa de cooperação com os prefeitos municipais para a realização de um transporte escolar integrado dos alunos da nossa rede estadual com os alunos da rede municipal. Legenda Adriana Zanotto